Há 71 anos surgia no Brasil a Igreja do Evangelho Quadrangular. A instituição religiosa iniciou em Los Angeles, nos Estados Unidos, no ano de 1923, portanto prestes a completar o centenário de fundação em 2023. O presidente da Igreja Quadrangular em Santa Catarina, pastor Narciso Parisotto, foi um dos homenageados na sessão especial realizada na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, 28 de novembro. Parisotto exerceu seis mandatos como deputado estadual. Uma festa que se comemora no país inteiro, porque 71 anos de uma igreja que veio para fazer o bem sem olhar aqui, num país, no momento certo, na hora certa, e crescendo de ponta a ponta, de canto a canto, em nosso estado, em nosso país. A sessão especial, aprovada pelos parlamentares da Assembleia, homenageou 61 lideranças da Igreja Quadrangular. O proponente foi o deputado Jair Mioto, que também é pastor. Ele destaca o trabalho espiritual e social prestado pela instituição em Santa Catarina. É uma igreja relevante, é uma igreja que é essencial, que tem feito um trabalho de recuperação das famílias, das pessoas com adicção às drogas, uma igreja que valoriza o ser humano, que procura resgatar as pessoas com maior vulnerabilidade social. Então, com muita alegria que hoje a Assembleia presta esta homenagem, aprovada por unanimidade, aos pastores, aos líderes aqui em Santa Catarina, o pastor Narciso Parisotto é o presidente da igreja. No estado, a Igreja do Evangelho Quadrangular possui cerca de 60 mil fiéis praticantes e mais de 700 igrejas, além de contar com cerca de 3 mil pastores.